Música 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 Ó, gente, com aqueles bife, aqueles carrés, né, bisteca, eu fiz quatro montinhos, dois em cada, ó, tá? Tá? Porcionei assim, aí eu vou congelar. Eu não sei se eu faço algum agora pro almoço, mas não tô com muita vontade não, viu? Então, eu vou porcionar ali na geladeira, assim também não ocupa tanto espaço, né? E é isso. Gente, já limpei, ó, o fogão, já correi com papel alumínio, tá? Eu já separei aqui a panela do arroz, tá bom? Eu vou fazer só uma xícara, gente, desse arroz aqui, vou ver quanto que é o parbolizado, faz muito tempo que eu não faço arroz parbolizado, mas sei que ele não rende muito. E esse é o integral, então eu vou fazer só uma xícara, aí pra não tomar muito espaço aqui na geladeira, que eu fiz e tá uma bagunça que só tem que desocupar aqui. Olha aqui, ó, daqui são tudo sobrinhas, gente, que eu tenho que usar. Pra mim, se eu vou usar essa farinha de rosca agora no almoço, que eu resolvi fazer, fazer a biste, é tipo aquele lombinho, brilhado. Aí tem molhos, sabe? Caldo aqui que eu quero aproveitar. E tem coisa aqui que é pra mim fazer caldo, sabe? Caldo de legumes, tem as aparas aqui de legumes, ó, alho poró. E tem outra ali que eu não sei onde ele tá agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, eu tô fazendo aqui um caldo Do... Aqui nessa panelinha, ó Um caldo com aqueles A para de alho poró E do cogumelo Gente, vocês tem que ver como é que tá o cheirinho aqui Aqui eu vou refogar o arroz, tá gente? Já esquentei a água Tô com azeite e alho aqui na panela Nossa, mas isso aqui Ó E aqui o azeite e alho Como eu falei, tô aqui fazendo meia xícara Aqui tem a para de... Aquelas pontinhas, né? Do shiitake do... Que eu usei lá na cliente Fiquei com dó de jogar fora É o troço que eu... Aí é shiitake e cogumelo parista Pronto Gente, eu tô aqui com as aparas do repolho Eu vou dar uma limpadinha E vou triturar ele pra mim fazer a salada Juntamente com o tomate Essa cebolinha roxa E salsinha que tá congelada Esse pedaço de bacon eu vou picar agora Que eu vou já cozinhar o feijão É... Temperadinho Aí depois pra finalizar que eu frito um pouco de alho E junto ele pra pegar o gosto, né? Mas eu já vou temperar com cebola Esse bacon É páprica Já vou já colocar pra cozinhar Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, o feijão da vez hoje é o branco O último que eu fiz foi o vermelho E dessa vez, tô com vontade de comer o branco Gente, ó, eu truturei essa última parte Ó, deu esse tanto E agora eu vou temperar, né? Com a cebola, um pouquinho de alho O tomate, a salsinha, limão, azeite, sal e pimentinha, tá? Assim vai pegando gostinho, né? Eu não quero muito murcho Então não vou colocar muito vinagre, muito vinagre não Eu não vou colocar limão, vou colocar vinagre Sal Eu vou usar um pouco de limão pepper também, tá? Pimentinha Eu ainda não coloquei, gente Os temperos nos potes Porque como eu quero comprar mais Aí quando eu parar pra pôr, eu ponho tudo, né? Já tá aqui dentro do saquinho Eu quero limpar ali dentro, tudo Limão pepper Gente, pra mim é imprescindível Colocar alho aqui Vou colocar uma pontinha de alho Não comprei alho também Tem feijão pra temperar Gente, nosso vinagre tá pronto Vou colocar num pote aqui Deixar ele tampadinho Que aí eu vou comendo, né? Ó, prontinho Gente, eu vou começar a temperar aqui o nosso feijão Ó, eu vou colocar o bacon Vou deixar o bacon fritado Ficar bem fritinho, tá? Aí eu coloco a cebola Coloco a pátria que eu vou usar Eu acho que eu não tenho uma pátria decumada Aí já tempero, entende? Folha de louro Aí eu vou cozinhar o meu feijão Ó, pátria Já vou cozinhar também com sal A pimentinha Beleza? Então eu vou deixar aqui É... fritar Vou colocar mais um pouquinho de azeite Só pra acelerar aqui um pouco Que a fome bateu O arroz, gente, ainda tá cozinhando Barbolizado integral Bem demorado, viu? Ó E o arroz tá aqui Coloquei aqui pra trás Coloquei mais um pouco de água Já coloquei mais um pouco de água Por duas vezes Eu fui colocando aos poucos Que eu não sabia como é que seria Porque eu faço integral Mas o barbolizado integral Eu nunca fiz Então... Então, gente, é isso Quando fritar Eu coloco a cebola Tá? Aí já junto os temperos E o feijão Feijão, ó Já tirei a água Porque eu tinha deixado ele Um pouquinho de molho A água tá quente aqui também Pra me colocar Pra cozinhar Não demora muito Também feijão branco, né? Pra cozinhar Tem que ficar de olho Porque eu não quero ele desmanchado Eu vou colocar Com 25 minutos De pressão Eu vou abrir pra ver Porque isso tudo vai de qualidade Tá, gente? Da marca e tudo mais Então... Ó, tá fritando Como coloquei o azeite Acelerou um pouquinho Não sei o que ele tava gravando Gente, já fritou Coloquei aqui a cebola, tá? Vou colocar o feijão O fundinho Como pegou um pouquinho O fundinho ficou meio escuro O feijão não vai ficar branquinho, não Tá? Mas também não queria Tá vendo? Ó, coloquei aqui A páprica Deixa eu colocar mais um pouquinho Pela que não se encontre Folhas de louro Folhas de louro Eu vou colocar o sal Os temperos Como eu falei pra vocês antes, né? Sal Eu acredito que essa quantidade de água Já vai ser o suficiente Mas, em todo caso, eu vou colocar mais um pouco Pra esquentar Porque se não for, já tem quentinha Então, agora, gente Vou fechar a janela Fechar a panela Deixar levantar a fervura Contar os 25 minutinhos E abro e vejo Como é que está Tá? Eu vou Preparar pra empanar o nosso bico Tá bom? Gente do céu Sobre essa fome que eu tô Eu já tô empanando aqui Porque Já tem 10 minutos do Feijão ali na pressão Daqui a pouquinho Eu já vou já Tirar Desligar Pra mim ver Tá? Gente, já tô pra Deveir aqui Vou colocar óleo Não vai ser muito óleo não Não vai ser totalmente Subneto não, tá, gente? Agora esperar Esquentar aqui Eu sempre coloco Um punhadinho Da farinha de rosca, gente Isso daqui é panco, tá? No óleo Pra ver se tá quentinho Ou então Você pega uma colher de pau Ou um palito Mergulha Palito de churrasco Mergulha Se borbulhar A madeira Ou a colher de pau Alguma coisa É que a pintura Já tá boa Pra fazer, tá? Pô, gente Meu feijão ainda tá duro, duro, duro Acho que ficou só 15 minutos Aí eu coloquei a água lá pra esquentar Que eu tinha esquecido de esquentar Vou esperar esquentar E vou colocar mais Só que Eu vou comer o bife Que já tá Ô, gente Eu vou comer o bife Com salada E arroz só Eu tô com fome Não tô a fim de esperar, não Vou esperar fritar Aquele outro ali Gente Pra mim sentar e comer Aí eu vou colocar só o arroz A saladinha de repolho, ó E o bife Tá ótimo Deixa o feijão Como amanhã Gente Vamos almoçar Peguei dois choyos ali Que eu gosto de Mergulhar Aqui Olha Vamos comer Vamos comer Ó, gente Vocês vê, ó Fica suculento, ó Macio, ó Frita direitinho Ó Ainda ganhei um limpa Como é o nome Limpa É, limpa lente Limpa lente Ai, gente Cheguei Nossa Andar 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 As perninha Mas eu já tava cansada Daquela armação Sabe E eu falei E eu falei que eu não queria mais Daquela armação Agora eu só quero Desse tipo aqui mesmo Aí ele havia me dado Quando eu fiz aquele lá E hoje me deu isso aqui Eu havia perguntado o preço Aí eu passei o cartão Aí depois eu falei assim Ixi, você não cobrou, né? Ficou cem reais, gente E eu fui já ciente Porque era o que ele tinha me dito Que só iria ficar pronto No dia seguinte Então já fui já preparada Psicologicamente Que só Que eu ainda teria Que voltar lá Amanhã, né? Mas aí graças a Deus Ele arrumou já hoje Aí eu passei Lá no sacolão Peguei uma cabecinha de alho Peguei Um temperinho A mais aqui Peguei água Uma água com gás E uma Sprite Com esse calor Você dá vontade De tomar água, né? Eu acredito Que eu nem fui ver o feijão Nem fui ver o feijão Eu vou lá ver Mas eu achei Que seria pouco O alho Como só era Só pra mim fazer Depois o tempero Do lombo, né? Aí eu vou agora Ali pra cozinha Arrumar ali A cozinha do almoço Guardar as coisas Que eu tinha lavado A louça Que eu tinha lavado Mais cedo E me preparar Que eu vou deixar E mostrar pra vocês O tempero Tem que descascar O abacaxi Mas isso, gente Vai ser A receitinha Que eu vou postar Talvez antes mesmo Aqui do vlog, tá? Então é isso Então é isso, pessoal Pra não ficar muito Estendidos aqui E eu também Quando eu chego Assim da rua Eu chego toda trêmula Minhas pernas, sabe? Eu vou então lá É... Dar um jeito Naquela cozinha Ver como é que tá o feijão Que eu só desliguei o fogo E não vi E... Mas eu tô querendo Temperar ele só amanhã Sabe, gente? Não vou mexer nada mais Com o fogo Nada Tempero agora não Tomei um banho gostoso E tudo Então não tô afim Aí amanhã É... Eu coloco Todo fogo Pra também É... Dar continuidade Na receita do lombo Aí eu... Eu tempero ele Pra almoçar Né? Eu não vou fazer Nada de carne Não vou tirar carne Tem carne noída ali Tem uns pedacinhos ali Mas eu tava... Hum... Não vou, gente Não vou Como que tem? Tem o ovo Eu temperando o feijão Como com arroz, feijão E a saladinha de repolho E ovo frito Ou cozido Talvez cozido Eu faço cozido Eu gosto de comer com a saladinha E é isso Não quero me... O que eu faço? Aí depois fico enjoada Ah, hoje tem Ainda ficou a metade Eu acabei comendo Como eu não comi o arroz Tudo Né? Eu deixei praticamente Todo o arroz no prato Só comi mais a saladinha E o bife E então Acabei comendo Um bife e meio Aí ficou a metade ali Mas eu acredito Que eu não vou comer Essa metade É... Hoje mais Então também já fica Pra amanhã Depois eu coloco Lá pra geladeira Aí amanhã Eu só cozinho Os dois ovos E é isso Amores Tá? Por hoje Fico por aqui Hoje terça-feira Amanhã também é dia De colocar lixo Pra fora Eu já junto tudo Então aí Mais tarde Eu vou dar início Vai ser a marinada Do lombo Pra amanhã Eu finalizar A receitinha do lombo E mandar pro canal Tá bom? Beijo no coração De vocês Agora eu tô de volta Bom dia Amores Bom dia Minha cara Vocês estão bem? Deixa eu tomar Vitamina D Porque acho que já tem Uns dias Que eu não tomo ela Sempre esqueço É engraçado É um tamanhozinho Assim de apartamento Mas tem coisa pra fazer Eu não sei se eu cheguei A falar pra vocês Aí atrás Em algum momento Aí no vídeo Aí atrás Que eu vou fazer A caixa do velho Eu ainda não encontrei A caixa Que vai me servir Até porque eu tenho Indo pouco Lá no Extra Eu fui Quando Voltei Cheguei Na segunda-feira Mas a caixinha Que tinha lá Era pequenininha Não iria me servir De nada Eu tô de olho aqui Porque às vezes Aqui no restaurante Eles colocam Pra fora Até hoje É dia de Tirar lixo E Então Eu vou ficar de olho Também Mas eu acredito Que até Até o O dia 31 O que eu quero colocar Não quero Passar o ano Com as coisas Que eu vou Eu tenho que Fazer tudo Aqui Mudar tudo Meu irmão Eu Não sei também Se eu falei Cheguei a comentar Pra vocês Minha Como é que fala Minha lâmpada Ali da cozinha Tá até arriada Porque eu fui tentar Ver se eu conseguia Trocar E colocar Outro bocal Mas não consigo Então Ficou ali Arreado Que depois Não consegui Colocar Então Já falei Pra ele Que tem Umas coisinhas Aqui pra ele Fazer Que é Arrumar Isso Eu tenho Umas tomadas Aqui pra Arrumar Mas aí Eu vou Ter que Realmente Chamar Quem Entende De assunto Porque meu irmão Também Acaba Não tendo Tempo Gente Pensa Com quatro Filhos Dentro de Casa Acabou De se Mudar Agora Ele Tá Atarafadíssimo Atendendo Os clientes Então É muita Coisa Ainda bem Que as crianças Tão de férias Porque ele Também Sai pra levar E buscar As crianças Né Já são tudo Pré-adolescente Mas a gente Sempre é criança Né Mas eu quero Que ele tire Isso daqui Nessa cortina Aqui Ontem Na volta Da Vocês notaram Né Quem não Viu Eu comentando Antes Fui ontem Fiz Esse quebra galho Aqui Com essa Com essa Armação Senzinho De senzinho E sabe De onde veio Esse senzinho Graças a Deus De uma consultoria Eu tava pedindo Orando a Deus Pra assim Deus Preciso de uma consultoria Pra mim Fazer Senão Eu ia ter que ficar Carregando Ficar com Com outro lá Que não é Né Não dá pra mim Escrevê-lo Então gente Aí eu falei Então eu tô de Óculos De armação Pelo menos Por hora Depois eu vou fazer A Vou no hospital Aí eu falei Meu irmão precisa Vim aqui Pra ver Essas coisinhas Pra mim Aí eu quero tirar Não sei se vai dar tempo De ele vir antes Apesar que isso aqui Gente Eu não vou jogar Falar não Tinha até pensado Em dar pra ele Pra ele Usar na mudança dele Porque eu não sabia Que a mudança Ia ser tão já Mas como ele já se mudou Aí sabe o que eu tava Pensando Enquanto eu não Não compro Lá a cortina Que eu quero Lá pro box do banheiro E eu também teria que comprar A capa pro tanquinho Porque ele acaba Molhando tudo Que é encostado Logo ali no box Né Aí eu Eu vou cobrir O tanquinho Com essa Com essa cortina aqui Entende? Eu mudei ali Mostrei pra vocês Também tá uma bagunça ali Mudei lá a cama Tá bagunçado gente Ó Tem o sol Joguei a A Como é que se fala? Mochila lá pra pegar o sol Aí eu tenho que arrumar ali Eu tô com Meu edredor ainda tá ali Ainda não levei ainda Tem que levar pra lavanderia Mas eu tô Vou esperar pro ano que vem Mesmo gente Quando Retornar as diárias Né Direto Porque eu tenho que levar ele E os cobertores Aí depois eu levo O outro edredom Aí quando eu for Eu quero ir de uma vez Sabe? Acho que em 150 Vai ficar Os três Marcos 150 Porque não tá só 50 não Mas enfim Tem que fazer né gente? Tem que lavar E aquele edredom Já tá ali dobrado Ali no sofá Na poltrona Já tem tempo Já tem tempo Então é isso Amores Aí eu tô Tô aqui descascando Os alinhos Aquela cabeça Que eu comprei ontem Mas eu não vou Triturar não Por quê? Só vou só Usar Vou amassar Tem uns dentes Aqui grandão Ó Vou amassar Dois ou três Eu gosto de feijão Bem temperadinho Né gente? Acho que eu vou amassar Três Deixar até Separar daqui Três Os demais Eu vou guardar Porque eu vou comprar Mais uma cabeça Ou mais duas Porque eu gosto Bacalhau Eu gosto com bastante alho Sabe? Aí eu gosto De colocar alho Eu dou uma fritadinha Vocês vão ver o passo a passo Vocês vão ver o passo a passo Quem tem aí É O Como é que se diz? Quem tem a receita Né? Volume 1 Volume 2 Gente A partir de semana que vem Também Eu vou Quem quiser Adquirir Tá? Essas Receitas A receita mais pedida Da Da cozinheira Tá bom? É Eu vou começar Colocar em prática A partir do ano que vem Né? Algumas já Algumas receitas Passo a passo Gravado Direitinho pra vocês Isso eu quero fazer Mas Quem quiser adquirir É só entrar em contato É Adquirir os dois volumes É só entrar em contato Pelo meu e-mail Tá? E Que aí eu falo O custo O custo pra vocês Tá bom? Pra quem Não havia se tornado membro Tá? As meninas que se tornaram membro Todo mês Elas estavam ajudando ali O canal Com valor Elas adquiriram Eu enviei pra elas Só que agora É Eu já comuniquei Lá na área de membro Agradeci Só que eu vou cancelar Tá? Essa área de membro Então pra você Que quer Queira adquirir Essas Receitas O primeiro volume É com dez receitas E o segundo volume Tá com oito Vai sair mais? Vai Só que eu ainda não tô É Enquanto eu fico nessa fase Dessa dor de cabeça Dessa enxaqueca Chega a me Sabe? É É Eu não sei se é a vista Se eu quero ir no oftalmo Vou passar na médica de novo Então É Eu quero fazer É Eu vou Eu vou gravar As receitinhas Tá? Direitinho Passo a passo E outra A gente também pretende Adquirir Eu não tenho aqui Um louco Pra apresentar pra vocês É É Bonito Eu quero comprar as travessas Quero comprar Então quando eu tiver Com tudo ok Aqui Não se preocupa não Eu vou fazer É Tem algum Algumas receitas Já tem no canal E tudo Mas eu quero Atualizar Isso depois As receitas Que tem nesse Volume 1 Volume 2 Ao todo São 18 receitas Tá? No volume 2 Eu fiz Somente 8 receitas Se eu não estou enganada Mas É Eu vou Preparar direitinho Então pra você Se quiser adquirir Esses dois volumes Entre em contato comigo Que eu passo o valor Pra vocês Tá bom? Porque eu paguei Pra Pra preparar esse ebook Nada mais justo Do que Né? É É Eu também Pedi uma ajuda Vamos assim dizer Pra quem quiser adquirir Tá? Então é isso Amores Eu já Descasquei Coloquei aqui no vidro Nesse potinho Com tampa Evita de cheiro Né? Já tomei meu café Tem a loucinha lá É Hoje eu só vou Pro almoço Eu só vou só Temperar feijão mesmo Qualquer coisa Eu cozinho o ovo Depois Mas eu vou dar Tô lavando os pães de prato Ali Que eu tenho que deixar escorrer Pra estender Né? Mas eu tenho roupa Pra lavar E eu não vou levar nada Pra lavanderia Vou lavar tudo aqui Tô cedo aqui de casa Porque como tá Como tá calor Né? Então eu Vou lavar daqui E Secar daqui mesmo Mas antes disso Eu vou Estou enxaguando os pães de prato Escorrer ali Mas eu vou lavar o banheiro Pra Vou tomar meu de pirona agora E Trabalhar, né gente? Trabalhar Eu tenho que ligar o computador Eu tenho que Preparar lá Eu ainda não fiz nada É Preparar um cartãozinho Pra me enviar pros clientes E já enviar também junto Com Com plano atualizado Pro ano que vem Aí eu vou fazer isso Mas eu antes Eu vou tomar o de pirona E vou Deixar amenizar um pouco Aqui essa dor de cabeça Entende? Aí eu até também Saí daqui do celular Hoje eu tenho consultoria Consultoria que pagou Aqui O meu óculos Às três horas Eu tenho Ela tinha marcado pra amanhã Mas houve um previsto Ela pediu Como eu tô em casa E com certeza Essa semana Eu não vou atender mais fora É Então Tá tudo ok Então tá Um beijo amor Até daqui a pouco Gente Eu vou temperar o feijão Aqui eu amassei o alho Com um pouquinho de sal Agora eu vou colocar azeite E vamos refogar esse feijão Ó gente Coloquei um pouco mais de água Porque ele tava meio que seco Aí agora Ele já Cozinhou temperadinho Como vocês viram Só vou agora Fazer esse alho fritinho E colocar aqui E deixar ferver Tá? Amores 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 Chegou a hora de almoçar Já coloquei aqui aquelas fatias Que eu tinha, né? Fatiado Eu tô esquentando aqui o molho E vou dar uma aquecida No micro-ondas Tirei aqui uma marmitinha De arroz e feijão Ó Que ontem eu coloquei Nem mostrei pra vocês Né, gente? Aqui, ó Fiz, ó As marmitinhas Ainda tem os legumes, gente Que ainda tem que ver Mas Eu coloquei Algumas O arroz foi pouco Mas deu Tá bom Deu bastante Ó É E fez Fiz tudo de Ai Pensei que tava mostrando E fiz tudo de De feijãozinho E algumas de arroz e feijão Tá? Então É isso aqui Tá? Que eu deixei aqui Hoje até Eu Vocês acreditam que eu já ia Colocar pra descongelar Os bifes? Mas eu lembrei que eu tinha assado o lombo É o que eu vou comer Até acabar Aí Então Agora eu vou Vou aqui esquentar Louça já tá lavada Só falta guardar E Pra me almoçar, gente Que já tô com fome Vamos almoçar Esquentei Tá até quebradinho Isso aqui já vai pro lixo Já Porque caiu Esquentei tudo Então vamos almoçar Tomar um mix disso Um suco de mix de fruta E é isso Com a graça de Deus Bom, gente Preparei meu almocinho Com as sobrinhas Tá? Com aquela carninha lá O bife de lombo Sei lá O copa lombo E fiz aqui Com as sobrinhas Do repolho Tá bom? E as sobrinhas Dos legumes Que já tão murcho Porque Eu havia Descido ele Do freezer Quando eu tava fazendo Os preparos Aqui de casa Desci E acabei esquecendo De voltar Era só por um tempo Que eu ia até Finalizar E mandar entregar ela E acabei esquecendo Então, com a graça de Deus Vamos comer Vamos comer Porque eu tô evitando Mesmo de comprar as coisas Porque na segunda Segunda não Segunda 25, né? Já na terça Pela manhã Eu tenho que ir as compras Que eu vou fazer Daqui de casa Então Hoje Finalizando aqui com vocês Esse meu vlog Dessa semana Hoje é sexta-feira Tá? Do que eu tenho feito aqui Conversando com vocês Tá bom? Um beijo no coração De vocês Um feliz Natal Pra vocês Tá? É... O que eu for fazer Os preparos Que eu for fazer Eu posto depois No decorrer da semana Porque tem outros Vídeos de diária Também Pra mostrar pra vocês Tá bom, minhas queridas? Um beijo no coração De vocês Fiquem com Deus Tenha uma ótima noite De Natal Né? Uma ótima Véspera De Natal E um Natal Abençoado pra vocês E toda a sua família Beijo Ah, gente Lembrando Que esse macarrão De yakisoba É integral Eu havia encontrado Ali no Extra Comprei E agora Sempre vou Tá sempre Tendo um pacote Aqui Aquele pacote Maior Então eu deixei Na geladeira Né? É porque a validade Já ia vencer E... Eu vou tá Sempre Que tiver lá Eu vou comprar E deixar ali Pra mim fazendo Eu que gosto De comidas assim Então... E aí Tchau 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 Tchau